YouTube para iniciantes, é tacantinho o show YouTube para iniciantes, é tacantinho o feno Pra divulgar o seu canal, até monetizar Começando do zero, 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 até monetizar YouTube para iniciantes, esse cara é fera YouTube para iniciantes, esse cara é show Vai divulgar o seu cantinho, começando do zero YouTube para iniciantes YouTube para iniciantes, ele pode te ajudar Começando do zero, até monetizar YouTube para iniciantes, esse cara é fera, esse cara é show YouTube para iniciantes, esse cara é show E ele pode te ajudar Ajudar você, até monetizar Ele pode te ajudar Começando do zero, até você monetizar Vamos, 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 vamos Vamos até você monetizar Vem, vem, vem que vem Vem pra cá você também Vem, 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 vem que vem Vem, vem crescer você também Vem, 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 vem Vem pra cá você também Vem, vem